Fala galera, mais uma vez aqui no programa Por Aí com Jota Cachorrão, é sempre uma alegria, uma felicidade levar para vocês tudo sobre as duas rodas. Hoje a gente vai falar sobre câmbio invertido. O que é o câmbio invertido? Quando você compra uma moto, uma concessionária, ela vem original com a primeira marcha para baixo e todas as outras para cima. Então é muito comum os amigos perguntarem quando vão andar na sua moto, a primeira para baixo, o resto para cima. A primeira dica é essa, quando você vai andar em uma moto, você não sabe se o câmbio dela está invertido ou não. Hoje passou a ser muito normal, porque são vantagens inúmeras que a gente vai acabar falando durante o programa. Então antes de andar em uma moto, pergunta, galera, é câmbio invertido ou é câmbio normal? Porque faz toda a diferença. A primeira marcha você põe para baixo, no caso da situação sendo normal, e o resto você vai trazendo para cima, colocando o pé para baixo da alavanca e levantando. Diferentemente do invertido, onde a primeira marcha passa a ser para cima e todas as outras, segunda, terceira, quarta, passa a ser para baixo. Então as marchas para se colocarem em velocidades, são sempre colocando para baixo. Isso é muito bom, por quê? Aí que entra a questão das vantagens. Quais são as vantagens disso? O cachorrão, quando está na pista, quando está, não só o cachorrão, mas todos aqueles que usam o câmbio invertido, entram numa curva de determinada velocidade e muitas vezes essa curva é de alta e você vai ganhando velocidade durante a curva e vai necessitar de uma troca. Se essa curva necessariamente for para a esquerda, que gera todo o problema. Por quê? Porque você precisa colocar o pé por baixo da alavanca para poder colocar uma marcha para cima. Esse que é o grande problema. O teu pé com certeza vai acabar batendo no chão. O teu joelho já está ralando no chão. A tua pedaleira está muito próximo do chão. Imagine você colocar o pé para baixo para fazer o aumento de marcha, passando de uma terceira para a quarta. Aí fica muito complicado. Diferentemente, se você já tiver com o câmbio invertido, você simplesmente vai dar um toque de cima para baixo. Em vez de você fazer aquele movimento assim, você faz aquele movimento para baixo. Automaticamente não vai ter o perigo da ponta da bota, bater no asfalto, raspar e você vai ter, com mais facilidade, você vai estar engatando essas marchas para cima. Como se faz para inverter esse câmbio? É muito fácil. Dependendo do modelo das motos, não há necessidade, nem necessidade de trocar a pedaleira. Simplesmente colocar a vareta do câmbio para fora ou somente inverter esse sincronismo. É uma coisa simples. Eu acho que qualquer moto, todas as motos, é possível fazer essa inversão. Na pior das hipóteses, troca-se a pedaleira por outras com regulagens, que aí se torna bem mais prático. Uma coisa importante do câmbio invertido, como para todos, é o costume. O cachorrão já sofreu uma queda uma vez porque estava desligado. Tinha acabado de inverter seu câmbio e na pista foi fazer uma redução. Meu, a coisa foi muito complicada. Achei que estava colocando marcha para cima, na verdade estava colocando para baixo. Então eu estiquei uma segunda marcha no talo para colocar uma terceira, na verdade eu coloquei para cima. Meu, essa moto deu uma câmbio aliada e me arremessou para frente. Nossa, a partir daquele dia eu sempre coloquei na cabeça e a prática, o uso e tudo mais, sempre treinando. Acabou, hoje já é automático isso. A primeira marcha para cima, o resto para baixo, o que facilita demais. Muitos pilotos fazem isso com as suas motos de rua também, porque é muito prático e faz com que ele vá agravando essa situação, né? De primeira para cima, o resto para baixo. Então eles vão colocando em prática no seu dia a dia, vai pegar tua motinho para andar na estrada, já está sempre acostumado com esse câmbio. O cachorrão faz inúmeros outras espécies aí, outras motos de menores cilindradas ou maiores para a própria Honda, né? E a gente tem uma dificuldade tremenda quando esse câmbio é o câmbio normal. A gente tem tanto costume, né? Tanta praticidade no câmbio invertido que a gente sofre bastante. Mas deve existir um motivo, que eu ainda não consegui ainda achar uma razão mais específica, porque do câmbio já vim de fábrica da forma que vem, né? Acho que já vem desde muito tempo desse jeito, né? É isso aí galera, espero ter falado um pouco para vocês do câmbio invertido. Aconselho a todos aí como o primeiro passo para entrar na pista, colocar tua carenagem, tirar os faróis, tirar as setas, né? E inverter o câmbio, que é uma dica muito boa que vai te facilitar bastante o dia a dia. É isso aí galera, acompanhando o cachorrão, mandando seus e-mails, que dentro das possibilidades o cachorrão vai estar respondendo aí. Vai, 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 vai! E aí E aí